Especial para assuntos internacionais da presidência da república, Felipe Martins fez um gesto controverso durante sessão do Senado Federal enquanto Rodrigo Pacheco discursava. O gesto pode ter várias conotações, como um sinal de ok, um símbolo obsceno e até um vai tomar naquele lugar. Outra interpretação é que o gesto é usado por supremacistas brancos nos Estados Unidos, que significa white power, com os três dedos esticados formando o W, enquanto o indicador colado no polegar forma o círculo do P. Irritado com a cena, o senador Randolfe Rodrigues interrompeu a sessão e exigiu que a conduta fosse investigada. Pelo Twitter, Felipe Martins se defendeu e disse que mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que mostra o assessor ajeitando a lapela do terno. Também pela rede social, o Museu do Holocausto repudiou o acontecimento e chamou o sinal de símbolo de ódio. Rodrigo Constantino, e aí meu amigo? Vamos debater então o gesto do assessor do senador, do ministro das relações internacionais. Vamos lá, o que você achou desse gesto? Esse gesto é supremacista? Esse gesto significa o quê? Paulo, se esse gesto por si só é supremacista, e tem que incluir muita gente nessa supremacia branca, né? Até Obama, um monte de gente, né? O Guga Chakra, de outra emissora, chegou a fazer um texto com símbolo, não sei o quê. Olha, é um negócio realmente catapelo em ovo, é catapelo em ovo, né? Aí tentam contextualizar. Não, mas ele já escreveu um trecho em latim associado a esses movimentos de bastidores de supremacistas brancos. Ah, mas tem também um poema que ele usou de um supremacista branco. Quando você vai querendo criar o contexto, aí é aquela história que a gente chama de viés de confirmação. Você vai querer enxergar fantasma em todo lugar. O Fábio Weingarten, né, que trabalhou dois anos diretamente, próximo, né, com o Felipe Martins e tudo, e é judeu, né? Aliás, o Felipe se defendeu dizendo que parte da família dele também é judia. O Fábio Weingarten disse que ele é um dos que mais apoia a causa de Israel. Aliás, o governo Bolsonaro como um todo. Quem queima bandeira de Israel é a extrema esquerda, né? Deputado do PSOL já fez isso, vivem demonizando Israel, abraçam a causa palestina, defendem até o Hamas, que é um grupo terrorista, né? Então, não está batendo muito isso. Eu, sinceramente, acho que estão catando pelo em ovo e tentando exagerar na dose. Aí eu só consigo ver em outro contexto. É ligado à nossa primeira pauta, né? O Ernesto Araújo junto com o Felipe Martins e querem derrubar de uma vez a tal ala ideológica. É, o Felipe Martins disse que estava ajeitando o paletó, minha querida Amanda Klein. O que você acha dessa ajeitada no paletó que o assessor do ministro das Relações Exteriores fez? Não é um gesto inocente, é um gesto deliberado. E o que diferencia esse simples ok de um gesto inocente a um gesto deliberado? Basicamente, quem o faz. Então, é importante antes a gente entender quem é Felipe Martins. Felipe Martins é assessor internacional da Presidência da República, muito próximo à família Bolsonaro, muito próximo a Carlos Bolsonaro. E ele é muito próximo à direita ideológica americana. Figuras como Roger Stone, do Partido Republicano, um extremista que já foi preso. Steve Bannon, consultor informal também, foi da campanha do Trump, não informal, formal da campanha do Trump e depois consultor informal da campanha do Bolsonaro em 2018. E o Felipe Martins é uma das pessoas, aluno do Olavo de Carvalho, é uma das pessoas que mais conhecem a direita americana. O que essa direita faz? Ela é feita de gestos, de símbolos. E esses símbolos, como esse ok que ele fez ontem no Senado, eles são lidos como um dog whistle, né? Que em livre tradução é como se fosse um gesto para os seus, é como se fosse uma seita e aquela seita é capaz de reconhecer alguns gestos, como esse símbolo do ok que quer dizer white power, né? Um gestual de supremacistas brancos. Então, como é que surgiu? Até fui conversar com o professor Guilherme Casarões, que é cientista político, especialista em relações internacionais, se debruça muito sobre essa direita conservadora, essa alt-right americana. Como esses gestos surgem, né? Normalmente eles surgem em chats livres, grupos sem moderação da direita americana. E esse do white power, imagina-se que ele surgiu num chat desses como uma brincadeira para trolar os libs, né? Que eles chamam de liberais. Então, são gestos que podem ser facilmente confundidos com gestos normais, como ok, como beber um copo de leite. Mas eles têm referências que fazem sentido naquele grupo, naquele contexto da direita americana. Então, como é que foi essa história do Felipe Martins? Ele está mexendo lá no celular, de repente ele levanta a cabeça, espera a câmera enquadrá-lo, focar nele, né? Vamos repetir a imagem. E aí ele faz o gesto como se estivesse arrumando o paletó. Então, qual é a suspeita? Que ele tenha feito, de repente, uma aposta, ou imaginado, ou falado com alguém ali, que ele faria aquele gesto. E ele fez, ele espera a câmera focar nele, é deliberado. Vocês podem ver, é de propósito. Ele espera a câmera focar nele e faz aquele gesto de supremacia branca. E aí entra o que o Constantino já falou, ele já fez vários outros gestos desses, né? Como participar de uma live com o Bolsonaro bebendo copo de leite. Que pode parecer uma coisa inocente, é uma coisa usual. Lógico que é. Mas nas mãos de alguém ligado à direita americana e à direita em geral, esse gesto tem uma outra leitura, uma outra interpretação. O poema que ele escreveu lá no Twitter, que foram as mesmas frases, o mesmo poema usado por um supremacista branco que matou dezenas na Nova Zelândia. Então, tudo isso acontece dentro do contexto. Fora do contexto, lógico, você pode falar o Obama, a Dilma, quem quer que seja, já fez esse sinal de ok. Essas pessoas são racistas, os supremacistas brancas? Lógico que não. Mas vindo de alguém que é muito familiarizado com esses termos, isso é um sinal, é como se fosse um ok, um salve para a sua turma, para a sua seita. É um gesto supremacista, sim. Mas ele estava na sessão do Senado Federal dialogando com alguém que a câmera, obviamente... Ele olha o celular, né? Ele olha para baixo, ele olha para baixo no celular, vê o take-in dele, ele olha para baixo no celular, olha para cima, a câmera está enquadrada, ele está atrás do Rodrigo Pacheco. Novamente as imagens para quem nos acompanha pela Panflix e pelo nosso canal. Isso é um sinal para alguém, é um sinal para alguém que sabe o que significa esse gesto. Para nós é um gesto inocente, é um gesto cotidiano. Mas para quem sabe o que isso significa, isso é um salve, isso é um oi. É como se fosse aqueles gestos, aqueles símbolos da maçonaria. Quem faz parte do grupo e da seita tem essa leitura. E aí quando isso cai na rede social, porque todo mundo começa a trolar. Ah, está vendo, é um ok. Esse pessoal fantasia, está vendo coisa. Não é um simples ok. Vamos lá, vamos continuar discutindo aqui o gesto. Não, não adianta ele rir, mas é justamente... É que o Brasil é um negócio inacreditável. Não, é justamente para provocar esse tipo de reação. Nós estamos aqui discutindo assim um gesto. Não, mas é para provocar esse tipo de reação. É por isso que eles fazem isso. É para trolar, porque aí quando a gente fala, parece uma coisa tão absurda, que aí eles começam a fazer essa exposição do ridículo. É a mesma coisa com a bandeira ucraniana, que uma jornalista falou que era um símbolo neonazista. E é, porque é usado pela extrema-direita em um determinado contexto. Então, para aquele público, aquilo é uma referência e faz um sentido. Vamos ouvir um pouco o Mark, mas eu tenho... E o símbolo do Sleeping Giants? O símbolo do Sleeping Giants de Punho Cerrado não é o comunismo, não? Então, mas eu tenho... Pode ser. Eu nem sei qual é o símbolo. Constantino, eu tenho um ponto que é o seguinte. Constantino, realmente não sei. A gente está aprofundando bastante na análise. Cada um está dizendo o que pensa em relação a isso. Não, não é o que eu penso. É o que eu fui investigar e descobrir. Não, você está tirando uma conclusão. Eu respeito a conclusão. Cada um aqui tem a sua conclusão. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que talvez também possa ter sido uma situação em que o senador Randolfo Rodrigues, que é de oposição, começou a falar. E esse gesto também representa outras coisas que eu não vou pronunciar aqui. Quem viu as imagens sabe muito bem do que eu estou dizendo. Qual que é a sua opinião, Mark Souza? Eu quero um comentário extremamente profundo sobre esse gesto. Vamos lá, Paulo. A Amanda foi na maçonaria buscar elementos para a teoria da conspiração dela. Amanda, você pode escrever roteiro de ficção científica tranquilamente. É, eu resolvi trocar as patentes. É a velha luta da oposição em torno de espantalhos. Se cria no debate público algo que não é real, mas cai muito bem para o discurso da guerra de narrativas. Tudo que a oposição quer, tudo que eles mais desejam, é que o Bolsonaro tenha lá um assessor supremacista branco, cair como uma luva na pecha do genocida. Então, eles criam coisas reais para tentar desgastar o governo. Amanda falou algumas coisas da formação do Felipe Martins, mas ela só pensou, só selecionou o que interessava a ela. Eu quero continuar, então, Amanda, até para a gente aprofundar o debate, a formação do Felipe Martins e o que ele declara publicamente nas redes sociais, em textos que ele divulga. O Felipe Martins é fã declarado do Thomas Sowell, um grande autor liberal negro norte-americano, aliás, um ótimo autor. Ele também era entusiasta da candidatura do Ben Carlson à presidência dos Estados Unidos, outro negro. Você acha que alguém que defende publicamente que um negro poderia ser uma boa opção para a presidência dos Estados Unidos pode ser supremacista branco? É só ligar as coisas, mas assim, daí se esforça em uma guerra de narrativas. Amanda foi na maçonaria buscar algum elemento para comprovar que o gesto foi isso, foi aquilo. Na minha opinião, eu estou muito mais do time do que o Paulo falou ali, que ele estava querendo, talvez, mandar alguém para aquele lugar, do que qualquer... Ô, Mark, mas vale a gente fazer um destaque? Enfim, independente da coisa do supremacista branco ou não, não se faz gesto numa sessão do Senado Federal, isso também a gente tem que falar, entendeu? Não precisava fazer isso, entendeu? Mas eu queria chegar nesse ponto, Paulo. Perfeito que você falou. Por que fazer isso? Também no meio de outros assuntos, o que é importante. Isso é outra história. Entendeu? Eu acho que vale a pena a gente abordar também, entendeu? Independente de como é que foi o gesto ou não, pô, para que fazer gesto, meu? Então, Mark, vai lá. É isso, Paulo, está corretíssimo. Veja, vai custar o cargo dele. Já tem vários colunistas aí dando como certa a saída dele, que o Bolsonaro já teria, inclusive, comunicado a líderes aí do Centrão, que vem na esteira do que falamos da outra pauta. O Bolsonaro vai dar uma série de gestos aí para dizer ao Centrão que o governo está focado na pandemia. Concordo, Paulo. Não precisava fazer isso. É uma briga desnecessária e tem que focar agora no que interessa. Vamos ver se vai realmente custar o cargo dele ou não. Paulo, a primeira coisa que eu vou fazer é amarrar minhas mãos, que eu falo muito com as mãos como descendente italiana. Eu estou com medo já do que a Amanda vai consultando lá o esquerdista, lá a Casarão, vai concluir. Pelo menos é engraçado. O mais engraçado é que essa turma fala de tese conspiratória o tempo inteiro da direita, né? Globalismo. Isso é tese conspiratória. É, é, é. Tese conspiratória. O que o Bolsonaro tomou com a Tereza Cristina na época da semana lá do... Não, não. Eu não falei do Bolsonaro. Aleitadas e tudo mais. Ô, Amanda, eu quero dizer só uma coisa. O meu blog fica hospedado, como a imensa maioria, na WordPress. E hoje, quando eu fui escrever, eu me dei conta disso. WP. Isso só pode ser white power. Eu vou ter que mudar de blog urgentemente, Amanda. Graças a você. Me iluminou. Eu sei. Eu sou miluminista. Eu tenho esse poder sobre as pessoas. Ô, Constantino. Ou terra. Mas isso acontece... Bom, lógico que eles tiraram um sarro, porque é exatamente esse efeito que produz e esse é um intuito de mensagens e de símbolos e de gestos, né? Teve até uma reportagem no New York Times, há algum tempo, que fala quando um ok não é mais um ok. É justamente uma referência a esse símbolo, a esse gesto que foi apropriado por essa alt-right. O governo de supremacia branca, Amanda? Vamos ser objetivos, então. O governo Bolsonaro tem algum indício de supremacia branca? Espera lá. Você está distorcendo as minhas palavras. Eu não falei que o governo Bolsonaro... Não, não tem. O governo Bolsonaro não é o governo supremacista. Não. Eu falei que esse assessor, em especial, tem ligações com a direita mais extremista, radical, americano. Ele é um aluno do Olavo. Ele é dessa direita ideológica. Eu não chamei o governo Bolsonaro de um governo supremacista branco. Em nenhum momento eu falei isso. Eu estou falando que ele fez um gesto deliberado, que não é inocente. Chama-se dog whistle. É uma forma de você dar um salve, um oi, cumprimentar os seus. E naquela tribo, naquela seita, aquele gesto é entendido. Não é só esse gesto. São vários. Mas, então, para essa turma, esse grupo da direita americana, esse gesto é entendido. Foi isso que ele fez. Foi simplesmente... Mas é um gesto supremacista. Não é um gesto obsceno. É um gesto supremacista. Muito bem. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Meu tempo está estourado aqui. São 15 para 6 da...